Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Adolfo Neto e hoje eu vou mostrar como instalar o Livebook no Windows. Eu estou aqui com um Windows que eu não tenho ainda Livebook instalado. Até aqui, olha, eu vim aqui no site livebook.dev, cliquei aqui no lado esquerdo em Install Livebook, e aqui tem Install the Livebook App, clique aqui em Windows, Docker, aí você tem que ir lá no repositório e você também pode criar uma instância lá no fly.io, eu uso bastante isso aqui no fly.io com meus alunos, ele está abaixo de 100 megabytes, esse aqui é um computador que não tem muito espaço em disco, porque ele está usando um SSD, mas eu acho que vai dar certo para ele abrir. Pronto, abriu aqui, quer dizer, não abriu ainda, mas está começando. Ele fala aqui, ó, abriu quando estiver concluído. E eu posso ter um problema aqui, porque eu cliquei duas vezes. Deixa eu ver se eu coloco... não. Eu acho que agora ele vai abrir. Estou fazendo alguma checagem... ah, não. Agora foi. Foi? Estamos esperando. Esse computador aqui, ele engasga muito no Windows, no Linux, ele consegue funcionar um pouco melhor. Está falando que tem um Windows Dialog que não está respondendo. Mostrar na pasta, o arquivo que ele baixou se chama LiveX86. Deixa eu ver se eu consigo matar aquele ali. Eu já fiz essa instalação antes, não precisou fazer tudo isso aqui. Talvez o problema agora, só um momento... O problema agora se fica porque justamente eu tentei abrir... Ah, aqui, ó, Windows Protector Prevented and More Info... Ah, olha, eu tenho que clicar aqui em Run Anyway. Então, eu tenho que autorizar o Windows a executar esse executável que veio da internet. Pronto, aí ele está dizendo que vai instalar aqui na pasta C, dos pontos barra users, barra dof, barra app data, barra local, barra livebook. Cliquei em Install. Eu posso pedir para ele mostrar os detalhes. Ele está extraindo ali um executável. Redist. Enquanto isso, a gente pode ir vendo aqui o site do livebook. No fly.io, no começo, você tem que ter um cartão de crédito internacional para poder... Mesmo que você usasse só o serviço gratuito, você tem que ter esse cartão de crédito internacional para usar. Para usar, mas agora não precisa mais. Eu tenho lá um... Uma instância minha... Buffonet2.fly.dev Ele tem uma senha que ele exige... E você tem o seu livebook rodando. Então, enquanto isso... Enquanto não aparece aqui, eu posso mostrar aqui o livebook rodando. Então, ele está... Será que ele tem alguma coisa... Será que tem alguma coisa bloqueando o... A instância do meu livebook? Não sei. Vamos esperar mais um pouco. Mas, enfim. Isso aqui é a cara do livebook. Obviamente, não vai aparecer na primeira vez que você instala todos esses arquivos. Mas, olha. Tem até uma parte aqui de learn. Talvez um dos problemas aqui do learn é que se você for uma pessoa completamente iniciante... Você não vai querer saber sobre portais distribuídos com Alistir... Ou Kino, ou VegaLite, ou MapLibre. Só ver. Ah, está indo lá. Não é algo que ensine você elixir. Ele ensina você a usar o livebook. Todos esses notebooks que estão aqui são para você aprender a usar o livebook. Não são para você aprender Alistir. E aqui estão as configurações. Só que ele está dizendo que eu estou usando a versão 0.81 do livebook. Que, se não me engano, é a mais recente. Olha, aqui... Isso aqui é da instalação do livebook. Ele está perguntando se eu vou deixar usar o Erlang... Para comunicar nas redes. Eu vou deixar as redes. Deixa eu cliquei aqui. Agora é o EPMD. Permito também. Está continuando. Vamos voltar lá ao... Meu livebook do Fly.io. Estou usando o livebook 0.81 com a versão 1.14.2 do Elixir. E eu estou pedindo para ele me mostrar sempre que tiver uma nova versão do livebook. Olha, aqui eu posso aumentar a fonte e usar o tema de alto contraste. Deixa eu voltar lá no Learn. Aqui eu posso dar um nome para mim mesmo. Mas, enfim, olha. Olha, terminou. Enquanto eu estava vendo lá, ele terminou. Agora vamos fechar esse livebook, que não é o livebook local. E aqui eu vou no Search. Livebook. Olha, aqui está o Livebook App. Não sei se ele abriu no browser. Ah, olha. É que ele abriu no browser. Não, não. Desculpa. Não abriu coisa nenhuma. É que eu cliquei duas vezes. Eu fiquei esperando e eu cliquei aqui. Mas vamos fechar uma dessas abas aqui. Então, olha, no caso aqui, ele está pegando a minha pasta, users barra dofo. Por isso que tem esse monte de arquivos aqui. Mas, por exemplo, se eu for aqui em Desktop, criar uma pasta Livebook. Então, olha, aqui está vazio. E aqui eu posso criar um notebook. X igual a 1. Opa. X igual a 1. Eu clico em Evaluate. Vamos chamar esse notebook de teste. Ele está executando. Acho que por ser a primeira vez, ele demorou um pouco mais. Mas eu vou colocar aqui X igual a 100. Re-evaluate. Aí foi rapidinho. Então, é isso. Consegui instalar o Livebook no Windows em um tempo relativamente curto. Não sei aqui. Não contei o tempo exato. Mas foi um processo relativamente simples. Mesmo sendo simples, não é um 100% simples. 100% trivial. Teve duas opções lá que eu tive que colocar. Eu tive que pedir para executar um arquivo. Tive que permitir que o Windows executasse esse arquivo. Então, enfim. Isso veio de uma conversa que a gente estava tendo lá no Twitter. De que o Livebook facilita muito a vida do iniciante. Mas eu acho que é um ambiente muito bom para o iniciante aprender a lixir. Mas ainda assim, se a pessoa está aprendendo com a ajuda de alguém. É interessante que esse alguém que já tem experiência com a lixir. Faça essa instalação. Se essa pessoa já souber instalar. Tudo bem. Não é super difícil de instalar. Mas também não é 100% fácil. É isso pessoal. Este aqui é o Livebook. Acabei de instalar o Livebook App para Windows. Aqui ele fala que é em apenas um minuto. Foi um pouco mais do que um minuto. Mas é isso. Um abraço a todos e a todas. E até a próxima. Tchau. Tchau. Obrigado.